Espera aí, só entro a seguir, só entro a seguir. Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem, tá tudo bem. Já me contaram, que estás falando mais de mim, que te burlar. Obrigado a todos pela forma como me receberam, equipa técnica, toda a gente. É muito bom estar aqui. Obrigado ao Miser por me ter ido buscar aos Júniors. Eu não vou aceitar levar um pra casa. Dona Maria, deixe eu namorar a sua fila. Eu que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. E é se essa mulher fuera para mim. Despacito. Perdão, despacito. E poder fazer essa experiência de uma pré-epoca com a equipa principal. A todos os meus colegas pela forma como eu fui recebido. Ao treinador também por esta oportunidade. E ao presidente. O que é que você tem que ter uma pré-epoca com a equipa principal. Com orgulho por vocês, hoje é muito saudável que todos os cantos vão te dar, só uma plena saudável que todos os cantos vão te dar.